Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje é comprinhas e ressacimento, tá bom? Vou começar mostrando as coisinhas que veio de ressacimento, que foi essas coisinhas aqui, ó, que a Cotoline me enviou. Eu tive problema com o produto deles, né, entrei em contato com eles e eles falaram que ia me ressarcir. Eu pensei que só ia vir um produto, que foi o produto que eu recramei, mas não, eles me enviaram essas coisinhas aqui, ó. Me enviaram esse absorvente, duas embalagens dessa daqui de lencinho umedecido, essa toalhinha aqui, ó, que ela é antisséptica, e essa daqui que é a Cotoline Bichos com 48, tá? As duas tem 48. Essa toalhinha aqui, gente, eu vou deixar ela no carro, porque quando a gente for sair pra mercado, algum lugar, né, é bom sempre estar higienizando as mãos, então eu vou colocar ela no carro. Aí eles também mandaram duas embalagens de cotonetes, ó. Aqui de band-aid, ó, cada uma com 35 unidades, e esse saquinho aqui de algodão, tá? Bom, pessoal, de comprinhas, eu peguei dois pacotes desse aqui, ó, da Baby Sec, outra Sec G com 38 unidades cada, foram dois, tá? Dois pacotes. O bonete foram dois da Johnson's Hora do Sono, dois da Giovanna Baby, tá? Esses dois aqui me saiu cada um a R$3,00, esse aqui me saiu cada um a R$5,00, e esse aqui da Bebe Vida aqui foi R$3,00. Essa loção hidratante aqui da Baby Shark, ela foi R$13,00, tá? De 200ml. Esse talquinho aqui da Morel Baby foi R$7,00. Aliás, foi R$7,99. E esse óleo aqui que me custou R$8,99, tá? Bom, pessoal, então essas foram as comprinhas, tá? Eu espero que vocês gostem, deixe o seu like, se inscreve no canal, deixe um comentário, tá bom? Fique com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!